Olá, caminhantes! Sejam muito bem-vindos a esse canal e ao coração da Pérola da Lagoa. Estamos na Praia da Barrinha, no município de São Lourenço do Sul. E se tu quer conhecer esse lugar lindo com a gente, é só se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e bora lá! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o Urbanista Caminhante começa diretamente da Praia da Barrinha, no município gaúcho de São Lourenço do Sul. Se tu é novo aqui no canal, já fica sabendo que no episódio anterior, a gente começou uma maratona aqui pela Orla de São Lourenço do Sul. Nossa missão é mostrar todas as praias aqui de São Lourenço, o que dá aproximadamente 5km de extensão, acompanhando a Lagoa dos Patos. Então se tu quiser saber como a gente chegou aqui, vai no episódio que tá no card aqui em cima linkado. Porque aqui a gente tá mais ou menos na metade da Praia da Barrinha. Ela só vai terminar lá naquela pontinha esquerda, bem na nossa frente. E essa, pessoal, é só a primeira praia que a gente vai conhecer por aqui. Porque como essa Orla é muito extensa, ela é dividida em diversas praias. Então passando aquela beirinha lá, fazendo a curva, tem mais praia. Então já dá pra sentir que tá tenso, né? A gente não vai caminhar pouco dessa vez por aqui. E aqui a gente tá chegando numa das superstars aqui da praia. Que nada mais é do que uma figueira centenária que tá até marcada no Google como atração turística. Porque ela virou tipo um cartão postal aqui da Praia da Barrinha. Bora ali conhecer! Ó, e aqui embaixo da figueira tem um lugarzinho super estratégico pra sentada, uma descansada, com uma vista super legal. Aliás, a melhor sombra é a sombra da figueira, né? Isso gaúcho nenhum discute. E tem uma plaquinha aqui, a gente gosta de plaquinha. Aqui a gente consegue descobrir que a Praia da Barrinha sofreu uma reestruturação que foi concluída, inaugurada em 2012. E eu tinha falado que não tem muito vento aqui hoje, mas a biruta tá que tá ali. Aliás, tu que tá aí me assistindo agora sabe como é que lê uma biruta? Porque ela é um instrumento pra medir a velocidade do vento. E o segredo pra decifrar ela tá nas listras. Cada lista daquela significa uma velocidade de 3 nós. Então tu tem que observar em qual lista que ela vai dobrar. Se ela tiver dobrada já na primeira listra, significa que o vento tá a 3 nós. O que dá 5,5 km por hora. E assim vai indo, a cada listra vai aumentando o vento. E olha como nesse ponto a água já fica com mais jeitinho de lagoa. Lá bem no inicinho da praia, parece água de mar mesmo, né? Vamos subir ali, pra ver como é que é a vista ali de cima da figueira? E olha como é que é isso. E se tu não leva lá muito jeito pra tirar foto, não te preocupa. Porque aqui, São Lourenço te dá o enquadramento perfeito da figueira. Esse aqui é o coração pra fotos e o nome dispensa comentários, né? E eu vou dizer uma coisa pra vocês, São Lourenço tá me surpreendendo, viu? Fazia muito tempo que eu não vim aqui, então eu não conhecia mais a praia, basicamente. Mas o fato de eles estarem criando esses pequenos pontos de interesse ao longo de toda a praia, estimulando as pessoas a conhecerem, a tirar foto, isso é muito legal. Em alguns pontos específicos da orla, principalmente onde a gente tá aqui agora, tem bastante barquinho de pescadores. E eles também vão contribuindo pra dar um colorido todo especial pra paisagem. Só que agora a gente vai pegar o carro pra ir direto pra outro ponto, que tem uma vista super legal aqui da Praia da Barrinha. Fica só uns 400 metros daqui, bem rapidinho. Bora? Fica só uns 400 metros. Mais ou menos um minutinho de carro depois, a gente chega aqui. Esse é o trapiche da Barrinha, mas que também é conhecido popularmente como o trapiche do asilo. Isso porque nós estamos bem em frente a um lar de idosos que fica ali na avenida mesmo. Aí ele acaba servindo de ponto de referência. Então se tu tiver vindo aqui pela avenida meio distraído, e não vê o trapiche porque ele fica meio escondido aqui na vegetação, assim que tu chegar na frente do asilo, tu sabe que tem que parar. E esse lugar aqui, pessoal, além de ser naturalmente lindo, é um dos pontos que receberam um tratamento especial pra quem gosta de tirar foto. Olha esses barquinhos coloridos aqui. Eu acho que são tipo umas floreiras. E aqui o legal é que como todo trapiche, dá pra gente avançar um pouco na lagoa. Vamos ali ver a visual da ponta? Vamos ver se a gente ainda está muito longe lá do parque. Porque depois daquele parque que eu falei pra vocês que fica ali na pontinha, tem mais praia, pessoal. São outras duas praias. E a gente vai conhecer todas elas. Então vão se segurando aí que o passeio está longe de acabar. Então vamos lá. Só ouve a bagunça que essa bicharada está fazendo aqui. Dá pra ver ele nadando ali? Esse é só um do bando, aqui está lotado. De vez em quando a gente só vê umas nuvens pretas levantando voo ali no meio do junco. Mas agora a gente vai voltar pra Avenida Getúlio Vargas, porque a nossa próxima parada é lá no Parque Recanto da Ilha. E aí sim a gente pode dizer que a gente concluiu a Praia da Barrinha. Bora lá? E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Mais ou menos um quilômetro e duzentos metros depois, chegamos no parque. Demorou uns três minutinhos só porque a gente veio de carro. E nem vem porque a gente não está trapaceando a nossa meta de caminhar toda a praia. O que acontece é que nesse trecho específico não tem nenhuma atração para pedestre. Então a gente veio de carro mostrando a paisagem para vocês e aproveitando para recuperar o fôlego. A primeira coisa que dá para ver que tem aqui no parque é a Academia Céu Aberto. E faz todo o sentido do mundo porque esse caminho aqui da Orla deve ser super utilizado para caminhada e para corrida. Orla sempre combina com esporte, qualidade de vida. E esse aqui na nossa frente é o Recanto Pomerano, que é um quiosque que faz parte do Caminho Pomerano. E se tu não sabe o que é isso, é sinal de que tu já perdeu o episódio aqui no canal. Porque a gente já vem falando sobre ele há alguns episódios. Ficou curioso? Vai nos vídeos que estão aqui em cima linkados no card. Mas resumidamente é um roteiro turístico aqui de São Lourenço do Sul, do qual participam diversos produtores familiares rurais. Então aqui no quiosque, pessoal, quando está aberto dá para comprar artesanato, lembranças de São Lourenço do Sul e produtos desses agricultores. E eu vi no site da prefeitura que ele fica aberto de quinta a terça-feira, das 10 às 18 horas. Então se tu está passando por aqui com a intenção de comprar uma lembrancinha da cidade, dá preferência por vir nesses dias e horários. Que não é o nosso caso aqui. Olha que coisa mais linda essas árvores. E não são só lindas não, a sombra que isso aqui dá é maravilhosa. Aliás, cuida a localização estratégica desse playground. Aqui tem estacionamento bem do ladinho, então o pessoal estaciona aqui, pega as cadeiras de praia, coloca na sombra e fica observando as crianças brincarem. Lá no episódio que a gente mostrou a sede do município, a gente foi conhecer a Praça Central. E nela, todo sábado, acontece a Feirinha da Economia Solidária. E eu acho que são os mesmos produtores envolvidos aqui no quiosque. Esse episódio que eu falei agora está aparecendo aqui no cantinho direito da tua tela. Se quiser assistir, depois dá uma passadinha por lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa aqui é a porção do território de São Lourenço do Sul que fica mais a leste. E ela avança bastante na lagoa. Até por isso que o nome dela é Ilha de São Jorge, só que ela é conhecida também como Ilha da Ponta Leste. Tá, mas por que é chamado de Ilha? Na verdade, pelo que eu fiquei sabendo, originalmente isso aqui era uma península. Só que o que aconteceu com o passar do tempo, a pontinha lá, que a gente não consegue ver daqui, acabou se separando do continente. Então acabou criando mesmo essa ilhazinha bem a leste. E me corrijam se eu estiver errada, mas eu acredito que esse terreno aqui pertença à Marinha. E olha só, no dia 23 de abril de 2013, aconteceu aqui na ilha o lançamento da Pedra Fundamental de um futuro acampamento sede do Grupo de Escoteiros do Mar, que ia ser fundado aqui no município. E essa data foi escolhida porque o dia 23 de abril é o dia de São Jorge e o Dia Mundial do Escotismo. Infelizmente, eu não consegui descobrir nada sobre esse grupo de escoteiros aqui da ilha de São Jorge. Mas se alguém aí souber, deixa aqui nos comentários. E agora vamos dar uma paradinha na história? Porque apreciar essa vista maravilhosa que tem aqui é muito necessário. E olhando daqui é até um pouco difícil de acreditar, porque essa lagoa é enorme. Só que antes de chegar no oceano, tem uma faixa de terra onde ficam outras cidades, que ficam ali literalmente espremidinhas entre a lagoa e o oceano Atlântico. Então se tu quiser ver o sol nascer na lagoa, tu tem que ficar desse lado aqui onde a gente está. Mas se tu quiser ver o pôr do sol na lagoa, tu vai ter que ir lá para aquelas cidades. E agora está entrando aquela musiquinha de fundo que você sabe o que significa. Então bora levantar o acampamento aqui do parque e voltar para a Avenida Getúlio Vargas para retomar nosso rumo. E aqui a gente não para de caminhar não, pessoal. Porque como eu falei para vocês lá no vídeo sobre o Laranjal, a Laguna dos Patos é a maior laguna em extensão da América Latina. São cerca de 265 quilômetros de extensão. A gente estava lá em Pelotas, que ainda não é a extremidade sul da lagoa. Andamos 70 quilômetros na BR-116 na direção norte. Chegamos aqui em São Lourenço do Sul e ainda tem muito mais da Lagoa dos Patos lá mais para o norte do estado. Só que uma outra coisa que eu ainda não contei para vocês é que a Lagoa dos Patos junto com a Lagoa Mirim e Mangueira formam o maior complexo lagunar da América Latina. E é por isso, meus amigos, que existe a região turística aqui no estado chamada a região da Costa Doce. São ao todo 20 municípios gaúchos que integram essa região da Costa Doce. Então eu indico para vocês que entrem nos sites oficiais aqui do estado para conhecer os diversos roteiros turísticos que envolvem aqui essa região. E por aqui agora a gente está deixando o parque para trás, seguindo sempre em frente pela Avenida Getúlio Vargas. Estamos chegando na segunda praia que a gente vai visitar aqui em São Lourenço. Porque a gente vai se ver caminhando por aqui na semana que vem. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho